Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio, e galera seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de The Last of Us Remake Parte 1, beleza, e e seguinte galera, a gente vai para matar esse cara aqui, e pedir para você ser novo no canal, inscreva-se por favor, deixe um like e um comentário, que ajuda bastante na divulgação do canal, beleza? Tem um cara para lá, um aqui, e tinha um para cá também Vamos ver se consigo pegar a Flash de novo Olha, o cara subiu Vamos nessa, lembrando que a L está lá em cima, nos dando suporte E tem um cara aqui né Ô cara, como que você não morreu velho? Como que esse cara não morreu velho? Suba Nossa Senhora Cadê os outros? Nossa, tá subindo Nossa velho Cabeça do cara explodindo meu irmão Nossa Senhora Bom, a gente fez do jeito certo Vamos por enquanto está certo Mais um subindo Eu sou a cabeçona Caraca velho Caraca velho Meu Deus velho Esse aqui como começa a deixar A parada de subir gente Pegou ele Como assim me pegou velho Ó, mais um vindo Suba, está cheio de corpos aqui Nossa Eu estava com medo E alguém entrar vindo aqui por trás Tem um ali Um, dois, três, quatro, cinco Tem mais alguém aqui embaixo? Tem um subindo aí Homem O que é? Ok Puxa Sabia que alguém ia vir por aqui Era aquele cara que tava ali, não era? Ó, tem mais um ali embaixo E um subindo aqui agora Oi, todo mundo? Tá, pode descer Oi, todo mundo A gente meio que encurralou eles, né? Então foi tranquilo Essa imagem é muito bonita, né, cara? Vai pegar o que? Dois? Três? Como eu fui? Paiacho Que tal algo mais Do seu tamanho Uma pistola Não, o Joel começou a confiar mais nela Isso é bom Bom, fizemos a limpa aqui Agora Agora ela tá travada Você Sabe te travar? Sei Bom, você Tem que respeitá-la Isso não é Joel Vou tomar cuidado Ok Ok mesmo Bom, vamos vasculhar aqui Aproveitar, né? Que a gente já limpou Vamos vasculhar agora Nossa, tá cheio de corpo Olha que pedaço de corpo Olha que pedaço Eu quebrei algumas cabeças Temos aqui Sal Tem uma coisa aqui Mas tá cheio O que dá pra gente fazer aqui? Nada Ah, esse aqui dá pra gente Cafretar A gente usou em um dos caras Lá, né? Tá Aqui não tem mais nada Vamos subir aqui Olha, a gente A gente fez a chacina E pegaram o que Sobrou Tá cheio de arma Aqui como que não tem uma Munição, véi Beleza Primeiro lugar foi Revistado Agora a gente vai ir pra cá O que mais temos O que mais temos O que mais temos De recursos Munição Kit médico Essas paradas assim Bom, aqui parece que não tem mais nada Nossa Não era pra você cair não Mas tá bom Beleza Aqui tem um Um taco de beisebol O que que você faz Esses barulhinhos? Será que era pra eu fazer Tudo em stealth? Ó, tem um corpo Aqui Tem um pendurado aqui Isso aqui Parecia ser Um frigorífico, né? Anotações Não precisamos Dos vagalumes Claro Eles podem Ter começado A luta Mas Fomos nós Que tivemos Todo o trabalho E nosso sangue Nas ruas Beleza Se quiserem Ler o resto É só pausar O vídeo Aí E dar continuidade Achei que aqui Poderia ter alguma coisa Mas não Achei que não tem mais nada Talvez aqui Não Também Foi de onde a gente Que veio Tá É pra lá Que a gente tem que ir Então Antes de ir pra lá Eu vou Dar uma passada aqui Nesse banco Banco de Meridian Banco de Meridian Pra ver se tem Alguma coisa, né? De repente A gente Encontra Opa lá Recursos Ok Vocês viram Meu susto No último vídeo, véi? É meu sustão, mano Vocês não viram Dá uma olhada lá Foi bem engraçado Tá Aqui não tinha nada De Tão interessante Assim Vamos ver aqui Nada É pra lá Que a gente tem que ir Deixa eu dar uma olhada Pra cá Cara, como que pode É que não tem tanto recurso Assim Aqui tem alguma coisa Ah, adori Bom, beleza Parece que não tem mais nada Então Vamos Seguir Em frente Deixa eu trocar de arma Que essa aqui tem mais munição Beleza Triângulo Esse triângulo aqui É só pra deixar apertado Segura Uma flecha Uma flecha ali em cima Ah não, é flecha Bom, mas a gente vai precisar Desse aqui pra subir Em algum lugar Só pegar um recurso Aqui embaixo Mais recurso aqui em cima Pra poder fazer as coisas Lascocitas E ali em cima Que a gente tem que pôr Licença a ele Obrigado, garoto E Oi Só pegar isso daqui E nós temos aqui uma Uma bancada Esse lugar parece bom É bom É ótimo Na verdade é ótimo Um coldre Tá, aqui não tem mais nada Pra gente fazer Aqui tem Nessa arma aqui Era o que eu queria Mexer Vamos colocar Esta luneta Apliação Agora fica bonito Agora fica bonito Agora fica mais fácil Pra recarregar E Esta aqui Velocidade de recarga Acho muito da hora Esse jeito que ele Usa ali pra Pra melhorar a arma Velho Tá Sobrou Trinta e poucos Né Bem Beleza Não dá pra gente fazer Mais nada aqui É isso Você tem o alcance Funcionando Aperte X Enquanto estiver Usando a mira Telescópica Telescópica Vamos ver Ah, olha que legal Assim fica melhor Né Deixa eu Bom, eu ia curar Mas acho que não precisa Merda, você baixa, você baixa Caraca, velho Se liga a luz Os caras são Os caras são Os caras são Identificam, pai Eles estão matando o pessoal só pra pegar comida Ah, nossa Eu sei É só Eu sou Eu sou Pois é Vamos pra ponte Só dar mais uma olhada por aqui Ver se não tem mais nada Que dê pra gente utilizar No princípio não Pelo menos eles mataram Esse casal Mata, do Os caras Agora eu só precisamos A dupla do caminhão Espero que haja um exército Nesse caminhão Como é que eles acabaram Com toda a equipe lá Vamos procurar mais Eu quero acabar com Não estou adicionando Já vai vir aqui A garota passou aqui Já era, meu irmão Deve me dar uma munição Alguma coisa O garota está bem no meio Não está vendo o cara não? Ele foi um bugzinho Agora ele ficou A menina ficou aparecendo E o cara Não viu ela Está bom Vamos nessa Aqui não tem mais nada Tem um papel Nada de interessante Quer dizer Deve ter alguma coisa Mas Não estou lendo Vou dar uma olhada Aqui também Cara, parou de parecer recurso Não sei se vocês Perceberam isso também Parou de parecer recurso A janela não dá pra entrar Só dar uma passadinha Aqui por trás De repente A caçamba estava aberta O amanhecer do lobo Acho que é uma referência Ao crepúsculo Ou não Sei lá Quem sabe Susto, cara Achei que tinha alguém ali Boa, tem meus O que que é isso que tem aqui? Olha, é uma Armadilha Cadê esses caras Eles estão no prédio Ali, né Putz, eu acho que tem alguma coisa Lá dentro daquele lugar Tem um aqui também O que que eu pego? Ou desarmo? Vou entrar aqui E não tem nada Nada nem ninguém Já tem, ó Dois ali Três, na verdade Três, na verdade É que esse cara Não ouviu, velho Que bom? Nossa Tem uma galera agora Munição Sempre bom munição Ele não está aqui Vamos o disparar Eu tinha esse cara aqui Me olhando Cadê o outro cara Que estava aqui? Municione Municione Ah, tem dois lá Ó Dois tiros Um cara só Uma bala Uma bala Vai, cara Foi Foi todo mundo, né Era aqui que eu queria vir Mas minha munição Está acabando Vocês estão vendo E quando acabar a minha munição O que que eu faço? Essa aqui é a minha preocupação Na verdade Nossa senhora Eu estou tirando Estou tirando muita Estou estraçalhando os caras É por aqui que a gente tem que vir Só que antes Eu preciso dar uma Ok, mais uma leitura Se vocês quiserem dar uma pausa Eu não vou parar Força emergential Força emergential Sei lá do que Só dar mais uma olhadinha Por aqui Vai que tem munição Alguma coisa, né? Kit médico Sempre bom Opa Opa Molotov Vamos fazer mais um desse O resto tem tudo Vai ter que usar uma faca, né? Sabia Muito bem Vamos fazer duas facas Ah, não tem um negócio ali Bem que eu precisava Aqui fechou essa parte Ok E agora, e agora Pra lá não tem mais nada aberto Então É só a gente subir Esta Este local aqui O que que tem Quem que tá falando O que? Morte aos O que que é Fredo Não sei Garotinha Ok Vamos Isso Isso Vamos subir aqui então Acho que é só subir a escada Não tem muito Muita conversa Ah, não dá pra subir tudo Quase lá Ó, estamos do lado da Da parada Agora eu só não sei o que a gente vai fazer lá Eu não entendi muito bem ainda Mas com certeza não vai ser tão fácil assim Coisa vai acontecer Só dar uma olhada aqui nessas coisas Se está tudo certo A princípio está Trocar de arma Aqui também Deixar tudo recarregado Por que tem um lugar assim Lá na zona de quarentena De bosta Tô de boela Os recursos aqui Tem mais um Mais um o que, cara? Esses cartazes estão em toda parte Eu assisti logo Antes do surto Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado É um filme pra adolescentes Então quem fez você assistir isso? Eu não sei Vamos bater o foco, tá? Tá bom O Joel não gosta de falar da filha dele Tá, isso Isso aqui tá bem estranho Tá, é só abaixar a cabeça Quem passou perto? É Continua Incha É um É um É um Você tem 25 latas do tempo? Ó, o caminhão tá ali Tem um cara aqui Outro aqui O que você acha? É uma piada Ah, eu só vi você daquele instalador semana passada Eu faço um pouco pra você se parar de falar disso Será que se eu pular aqui vai... Vai dar merda? Vai dar bigode? Um Dois Eu achei que esse cara tava pra fora, velho Eu tô saindo aqui Nem vi se tem gente Tem um cara ali Dois Três São três caras E o caminhão, né? Se é que a gente passa sem ser notado Eu achei que eu precisava vasculhar esses... Esses lugares aqui Tá Vamos lá Vamos lá Tem um cara ali Outro aqui E o outro Vamos acertar assim Nada Tô paranoico Vem pra cá Você não tava paranoico afinal de contas Ô garota O cara tá ali, ó Esse aqui foi tranquilo, né? E aquele caminhão da bexiga lá? Vamos soltar uma vasculhada aqui atrás Não Tem nada Bom, aqui parece que eu não tenho ninguém, velho Ah, tá Tem um bagulho ali em cima, ó Tem que ir lá por trás mesmo Tem que ir lá por trás mesmo Agora como eu vou passar por ali? Aí eu já não sei Vamos trocar esse bagulho Vamos fazer Não dá pra fazer Também não dá pra fazer Bomba de fumaça, será? Talvez – Não dá pra fazer Algum tipo de torre de tiro militar se abaixa Oh, filho da puta Que susto, véi Que susto, maluco Ah, mas e pra onde que eu tenho que ir, véi? Eu nem tinha visto esses dois caras aqui Será que se eu jogar aqueles explosivos? Vou jogar aqueles explosivos ali pra ver se eles... Ah, não tem os vitais Achei que tinha algum jeito, alguma forma deles... O que eu tenho que fazer aqui, velho? Será que eu tenho que destruir esses? Não tem nem jeito de amassar essa droga O que eu tenho que fazer, velho? Alguma coisa eu tenho que fazer aqui Esse é pra cá Tá Caraca, meu Bom, o caminhão travou lá Se eu achasse uma bazuca eu resolveria o problema desse cara aí Eu falava o que é esse bichão aí, mas eu... Acho que escapamos Oh Oh, nós encontramos um tanque de guerra? Não dá pra fazer nada? Basicamente um tanque, né? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Acho que não Ok Aqui não tem mais nada Nossa, véi, tô até suando aqui Tá, deixa eu ver se consigo fabricar alguma coisa Eu tenho... Eu posso... Ah tá, esse aqui mesmo então Vou fabricar este Mais um kit médico Dois kit médicos, vai Aí eu uso um kit médico pra melhorar a minha vida E faço mais um Deixou E não dá pra gente pular não Como que nós vamos descer? Pelo cantinho? Vem, né? Não E aqui Que droga Joel Espera, espera Joel, pare Olha Deixa ele em paz E aí, quem são esses? Calma, filho Muita calma Tudo bem Eles não são bandidos Abaixa a arma Cara, você bate com força Bom, eu tô tentando te matar Achei que você também era um deles Então eu te vi Se não percebeu, não aceitam crianças aqui Sobrevivência do mais forte Tá sangrando Ah, não é nada Sou o Henry Esse é o Sam Achei que seu nome fosse Joel É, Lee Tem quantos com você? Estão todos mortos Não sabemos isso Tinha um monte deles Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade Procurar suprimentos Aqueles idiotas estavam de tocaia Nos dispersaram O que importa agora é sair dessa merda Podemos nos ajudar Ali Segurança em números e tal Ela tá certa Podíamos nos ajudar Temos um esconderijo perto daqui Seria mais seguro conversar lá Tudo bem por mim Tá, antes da gente continuar, galera Só uma conversinha Militares abandonaram Piada, hein? Aqui provavelmente não vai ter nada mais Os caras já saquearam tudo Ó, até aqui tinha Um bilhete Construção Aqui a gente vai ganhar Raio de explosão Molotov Ok, agora a Molotov vai pegar em mais lugares Belezura né Dá pra fazer mais? Não Não dá Temos que tomar cuidado Estamos perto de uma das áreas de atenção deles Tá Só que assim, galera Antes da gente ir Vou finalizar o vídeo Beleza? A gente vai continuar no próximo Deste local aqui Estamos eu, El Sam e Henry Eles vão nos levar até o esconderijo Mas a gente vai continuar aqui no próximo vídeo No vídeo de amanhã Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar por favor o vídeo Não deixe de comentar também E é isso Espero que vocês tenham gostado Falei de novo Até o próximo vídeo Valeu E a nós